Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Taciana e eu trouxe mais uma vez uma caixa, hoje com o tema Roblox. É um tema que já me pediram muito para fazer e está pronta aqui para vocês. O molde vou deixar aqui embaixo nos comentários com o link para vocês baixarem, tá bem? Então, vamos lá para o passo a passo. Essa caixa eu montei da mesma forma que as outras caixas anteriores, que tem do Homem-Aranha, caixa com flores. A montagem dela é do mesmo jeito, então eu fiz a caixa base, que é a parte interna, e agora eu vou montar a parte externa. Na parte externa, nós vamos colar primeiro a parte da frente. A frente e a parte posterior da caixa, para depois colar as laterais. Então, primeiro vamos ajustar toda. Colar. E por último as laterais, vou colar agora. Eu colei a frente. Essa parte aqui, essa aleta, eu não colo só quando colocar a base da gaveta, mas o resto já está todo colado. E essa parte aqui eu colo por último. Então, vou colar a parte de trás agora. Para depois colar as laterais. Então, eu colei a parte posterior. Agora eu vou colar aqui as laterais. Ajustar e colar. Tanto de um lado, quanto de outro. Então, aqui a caixa está toda colada. As laterais. Daí, vou colar o fundo. E começar a fazer a tampa e a gaveta. A gaveta, nós vamos pegar essa parte aqui e dobrar. Essa menor vai ficar aqui dentro. Vamos colar ela aqui. Eu vou colar desse lado aqui primeiro. Não vou colar da parte de dentro. Porque senão, vai colar aqui. E ele tem dois furinhos aqui para passar a alça. Se a gente colar aqui, não dá para passar a alça. Então, eu colei só essa parte daqui, ó. Essa parte aqui, nós vamos dobrar assim. E encaixar aqui, ó. Na lateral. Para justamente colar essa parte. E essa parte vem para aqui, para dentro. O encaixe, ó. É só colar aqui na lateral. E essa parte aqui, ó. E essa parte aqui, ó. Encaixa aqui. Essa vem para cá. E cola. E aí, vai estar montada a gaveta. E aí, vai estar montada a gaveta. Então, aqui eu já cortei a tampa. Já vou montar. Essa parte aqui, eu vou colar aqui. E aqui nas laterais. Todas as duas. Para poder montar. Montar ela toda. Só colar. Então, a tampa aqui está colada. Coloquei a tampa, ó. Agora, vamos... Vamos fazer o apoio da gaveta. Para poder encaixar a gaveta. Eu imprimi também o puxador. É bom colar. Para deixar mais resistente. Colar de um lado, de outro. Então, eu cortei a caixa. O apoio da gaveta, né. Cortei o apoio da gaveta. Coloquei a cor para dentro. Para quando você puxar a gaveta, não aparecer a parte do papelão. E o que foi que eu fiz? Eu cortei um pedaço de papelão e encapei. Ó. Cobri. Imprimi no papel chamequinho mesmo. Imprimi. Colei. E vou colar aqui em cima. Para poder ficar mais... Mais rígido. Então, a gente vai passar cola aqui no fundo da caixa. E vai colocar essa parte dentro. Colocar essa parte aqui dentro. Aqui. Vou colar ela bem rente aqui. Essa parte aqui, essa aletazinha. A gente vai passar cola aqui e colar, tá. Se quiser botar ela para cima. Aqui para cima. Também pode. Mas eu acho melhor colando aqui. Do jeito que está. Colando aqui. Vou colar essa parte aqui. Dentro. Então, eu coloquei a parte aqui de dentro. Agora, ela está bem rígida. E vou colar... Vou colocar a gaveta. Coloquei a gaveta. A tampa. Só ficou faltando colar o fundo, né? Vou colar o fundo agora. E a caixa está concluída. Fiz quadrinhos também. Um conjunto de três quadrinhos com o mesmo tema. As bandeirolas com o tema Roblox também. Se vocês gostaram desse passo a passo, peço que dê um like, compartilhe. Um beijo. Muito obrigada. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.